Que uma vez que o brother der a palavra, o brother não volta atrás Brother, vamos gravar um vídeo Você, vice ou de prefeito A possibilidade é zero do brother ser candidato a prefeito ou a vice em Patos Como é que está hoje o brother, politicamente falando, partidariamente falando, aqui na cidade de Patos? Bom, o brother hoje, há dias, há tempos que vem conversando com todos os partidos Tantos adversários ou gestão Não tenho nada definido ainda Principalmente se o brother será candidato Nada definido, até porque o único percílio que existe hoje é minha família, minha esposa e minhas filhas que não querem Mas hoje, para o brother responder essa pergunta Pode estar livre, não tem um compromisso nem com a oposição, nem com a atuação O brother está para fazer a diferença junto com o povão Você falou agora aí no seu depoimento Que não tem compromisso nem com a oposição, nem com a situação Isso Mas recentemente, inclusive eu estive presente nessa foto Você deu a entender que estaria compromissado com a candidatura da oposição O que é que mudou desta foto, tirada há pouco mais de 30 dias Acho que dá nem isso Menos de 30 Menos de 30 dias Até hoje, para que esse posicionamento modificasse perante a sociedade patoense Não mudou nada Uma foto que a gente tira Não é um compromisso que a gente se filia a um partido A partir do momento que eu der a palavra Se eu der a palavra Vou apoiar Silvio Soares Estarei com Silvio Se eu dizer, vou apoiar na boa Vou apoiar na boa E o doutor Ramonilson Tem um diálogo, acho que semanalmente com o doutor Ramonilson Pessoa que eu admiro demais, demais, demais Doutor Ramonilson Mas, não me decidi nada ainda para o que eu vou Para aquele lado, se eu vou realmente ser candidato Na data certa, o brother vai decidir e escolher o partido Há 90 dias me chamaram Brother, vamos gravar um vídeo Você, vice ou de prefeito Falei, não, é muito cedo Disse há 90 dias Quem propôs, Bers? Quem foi que propôs? Um amigo, Cicinho Cicinho Aí eu não, se sim, é muito cedo para a gente se posicionar agora Então, eu acho que eu também não estarei, nem estou preparado Para ser vice de um prefeito aqui de Patos Não Tem pessoas mais capacitadas para mim Então, já podemos descartar que o brother não sairá numa chapa majoritária Não, de prefeito e vice nunca Isso aqui está A possibilidade é zero Do brother ser candidato a prefeito Ou a vice em Patos Primeiro corte aí Principalmente Nessa eleição A possibilidade é zero Entendeu? Então, o brother está para apoiar Então, eu acho que 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 Obrigado.